Você está comigo? Diga amém Cristo é o único que salva Não se iluda e não deixe Satanás te iludir Olha aqui para mim, muitos estão iludidos Se você for numa baladinha agora, tem muita gente lá Estão iludidos Se você for ali no centro de Macumba, aqui pertinho, tem muita gente lá Toda quarta-feira eu vejo Ferve, pega fogo estranho lá, mas pega Está cheio Deus vem buscar um povo zeloso E de boas obras Não é de más obras, é de boas obras As obras das trevas pertencem aos filhos das trevas Mas nós, eu e você, igreja eleita de Cristo Filhos da luz, chamados por Cristo Jesus Salvos, resgatados das trevas, do lamassal do pecado Para viver na glória com o Senhor Bendito seja Deus para sempre Aleluia Tem pessoas que estão com o coração tão abarrotado de coisas Que a mensagem de salvação não consegue penetrar no coração dele ou dele Porque o coração está fechado Com o camarada, quando ouve, ou a camarada, né? Quando, para alcançar todo mundo O camarada ou a camarada Essa é uma linguagem alemã, né? Camarada, camarada Quando ouve a mensagem de salvação Ele começa a pensar É, eu gosto de ir para a igreja Eu não vou beber Eu não posso beber Eu não posso fumar Eu não posso mentir Eu não posso fumar Eu não posso roubar Eu não posso... Eu não posso...